Eu quero agradecer para o povo do Timor-Leste de Tome, Cátia. Eu quero agradecer a nossa servidora e a Naber Leal, que coordena a reunião continuamente ao Sr. Primeiro-Ministro, que é a lei da lei da Ita Pública, em uma tutela região administrativa do ECOC. Eu quero agradecer ao espírito da Comissão. E também a Rússia para o secretário do Estado ser roto, não é, onde se me possa, e também a te servir. Nós mais, para a tua boca fatia, mais a te servir, raida, né? A te fote, raida, né? O Sr. Primeiro-Ministro sempre a reencar. O Sr. Primeiro-Ministro sempre a reencar. E a independência não é babá, não é, não é, sai a careta. O Sr. Primeiro-Ministro sempre a reencar. Mas o Sr. Primeiro-Ministro sempre a reencar. E o Sr. Primeiro-Ministro sempre a reencar.